Alexandre XRE300, andando aqui de CG160 Fan, do meu irmão André, e aqui vai o canal dele, nos cards, André Explorer. Estamos aqui na Avenida Caxangá, Recife, Pernambuco. Dá um salve aí para o Laranja Mecânica, para o Aliemotos, para o Queiroz, para o Clebson Barros, Canal 2 Rodas e Estradeiro. Dá um salve para o Motoca Viçosa AL. Dá um salve também para o canal SkyWave 400 LTDA, lá no Japão. A agilidade é aqui, viu? O guidão dela é pequenininho. Eu pensava que era a mesma coisa, mas não é não. A da Versus, com certeza, é maior. É um remo, né? Você fica remando na moto assim, pá! Simbora! Olha lá o sinal fechado. Aqui, manda o acelerador aí, deixa a moto ir. Pronto. Toquezinho no freio. Show de bola! E aí, como está o áudio do microfone? Tá legal? Esse microfone eu mesmo faço, eu mesmo confecciono. Mas de vez em quando eu fico experimentando uma cápsula nova. Essa aqui eu percebi que ela é mais sensível, ela tem um ganho maior. Ela capta melhor a voz, porém você tem que ter alguns cuidados para não captar também ruído, né? Vai lá doutor. Existeu. Aqui já não estamos mais na Avenida Caxangá. Aqui é a rodovia estadual PE05. PE05 ou não? Acho que não. P05 é depois da praça. Sei lá. Só olhando no mapa. Por isso que você não deve sair, avançar aqui a Avenida na hora exata que o semáforo abre. Porque ainda tem carro passando. Não faça isso. O pessoal ali ó. Pra evitar pagar passagem, entra por ali pela porta que está quebrada. Aí... pode chamar um político de corrupto? Não pode, né? Se é corrupto também. Por que esse carro está andando desse jeito? Tem um espaço de 60 metros na frente dela. Meu Deus! Mais um passeio urbano a bordo da CG 160 Fan. E você tem uma fã? Tem uma Titã? Esse aqui é 2019. Esse aqui é 2019. 495 Km. Agora que foi pra um ponto. Tava com dois pontos. Agora baixou pra um ponto. 495 Km. Que é econômico. Vai fechar os 500 Km. Porque daqui pra casa dá mais de 5 Km. Dá uns 6 Km. Vai bater os 500 Km com o tanque. Aqui é a concessionária Honda. Aqui de Camaragibe. Já estamos na cidade de Camaragibe. Justamente nesse trechinho aqui que é a divisa. Olha aí. Com o Power Bank consigo gravar mesmo com bateria descarregada. Show! É permitido fazer isso? Não. Então vamos segurar. Olha a rede aí. O chato é que quando você compra a rede já vem com poeira né? O cara nem coloca o preço ali. Já vi que o semáforo está fechado lá na frente. Aqui é a praça de Camaragibe. Aqui é a casa histórica de Maria Amazonas. Deixa esse carro passar. Está meio movimentado aqui né? Nossa senhora parece que está aprendendo a dirigir. Deixar espaço aqui para o taxista sair. Aqui é a entradinha para o shopping Camará. Não buzinem crianças. Não adianta. Não resolve. Se precisar buzinado é só dar um toquezinho na buzina. É estranho né? O cara com capacete LS2 no ACG. Capacete LS2, blusão todo parametrado. Cadê esse cara saiu da onde? Eita reserva. Estamos no centro de Camaragibe cara. O nome Camaragibe é a fusão de duas palavras indígenas. Camará que é uma tribo indígena daqui da região. Foi né? E Gibe que é uma frutinha que tem muito por aqui. Nas matas por aqui. Camaragibe. Na ortografia o nome seria escrito com J. Camaragibe com J. Mas como é indígena se escreve com G. É uma exceção a regra da gramática. Tá em neutro. Mas ó. Tá em marcha. Vai lá. A luz indicando o neutro. Mas não tava em neutro. Tava em marcha. Aí eu confiei. Só tem embreagem na moto estancou. Na mola. Quero ver a moto elétrica estancar. Não tem como. Isso ai. Comprei a moto elétrica EV1. Vai ver ou não. A EVS. Ciente dos prazos de entrega. Boa. Tô fazendo manutenção lá. Não vai dar pra ele passar não. Porque vem um carro aqui de lado. Trânsito de Camaragibe cara. O trânsito aqui é muito lento. Muito lento. E se você não tiver cuidado. Você se arrebenta. Semáforo não está funcionando. Muito cuidado aqui. Acho que tem lâmpada queimada. Porque o de pedestre tá funcionando. Não acho legal isso cara. Não sei. Acho que. O motoqueiro passa ai. E fica entrando na sua frente. Pronto aqui ele mudou de faixa. E assim é o trânsito de Camaragibe. Não é permitido entrar aqui. Mas o pessoal entra assim mesmo. Não tem fiscalização. Aí o pessoal vai. E qual a diferença disso para a corrupção. Não tem né. 3, 2, 1. Vou ter que parar. Esse prédio verde ai na frente é a prefeitura de Camaragibe. 14 minutos. Vamos encerrar o vídeo aqui. Com vocês escutando ai o carro de som. Fui. Até o próximo vídeo.